Olá pessoal, boa noite, boa tarde, bom dia, não sei qual é o horário que você está me assistindo, mas hoje a nossa aula no quadro Aprendendo o Inglês com a Fé é sobre o Salmo 1, Psalm 1. E por falar em Salmo, vou te ensinar algum vocabulário que tenha a ver com o assunto. Primeiro é a palavra Bible, que é Bíblia. Segundo a palavra Chapter, que é Capítulo. E depois Verse, que é Versículo. Aí você quer falar, abra sua Bíblia, você fala, open your Bible. Para quem estuda a Bíblia sabe que existem várias versões dos textos sagrados. E claro, tem as versões da linguagem de hoje. O texto que eu escolhi é uma versão super na linguagem de hoje em inglês, para ficar bem mais prático e fácil para você. Em muitas versões, para falar, bem-aventurado é, seria a palavra Blessed. Blessed is the one, bem-aventurado é aquele. Então, nessa tradução, nessa versão, quer dizer o seguinte. Great blessings belong to those who don't listen to evil advice. Então, great blessings, grandes bênçãos, belong, pertencem to those, aqueles, who don't listen, que não ouvem, to evil advice, aconselhos maus. Who don't live like sinners, who don't live, que não vivem like sinners, como os pecadores. And who don't join those who make fun of God. And who don't join, não se associam àqueles, those, who make fun of God. Que zombam de Deus. Em algumas traduções, chamam essas pessoas de mockers, que são zombadores. Instead, they love the Lord's teaching. Instead, ao invés disso, they love, elas amam, essas pessoas amam, the Lord's teaching, os ensinamentos do Senhor. And think about them, day and night. And think about them, e pensam sobre eles, eles que têm os ensinamentos, day and night, dia e noite. So, então, ou por causa disso, they grow strong. Elas, they grow, crescem, strong, fortes. Like a tree, como uma árvore, planted by a stream, plantada próxima aos córregos de água. A tree that produces fruit, uma árvore que produz frutos. When it should, quando deve produzi-los, and has leaves that never fall. And has leaves. E tem folhas that, que never fall, nunca caem. Everything they do is successful. Everything, tudo, they do, que elas fazem, is, é, successful. Bem sucedido. But, mas, the wicked are not like that. Mas, the wicked, os perversos, are not, não são like that. Assim, não são dessa forma. They are like chaff. Elas são como palha. That, que, the wind, o vento, blows away, espalha. When the time for judgment comes, when, quando, the time, o tempo, for judgment comes, do julgamento chegar, the wicked will be found guilty. Os perversos will be found guilty. Serão encontrados culpados. Sinners have no place. Os pecadores não têm lugar. Among those who do what is right. Entre aqueles que fazem o que é certo. Among, significa entre no meio-dia. The Lord shows his people how to live. The Lord, o Senhor, shows, mostra, his people, o seu povo. How to live, como viver. But, the wicked have lost their way. Mas, os perversos have lost. Perderam, perderam, their way, o caminho. Você pode pegar várias versões e comparar. Desde as mais fáceis, as mais difíceis. Mas, a versão que eu achei mais simples, para dizer a mesma coisa, foi essa. O que você pode fazer? Essa aí, pesquisando. É só colocar lá, Bíblia em inglês. Várias versões. Vão aparecer muitas. E você fazer uma comparação. Vai ter as partes mais formais, arcaicas. E você, tira um tempo para estudá-las. Bons estudos para você.